Música Na noite desta quinta-feira, na Câmara dos Vereadores, está sendo apresentado à população o programa Hortolândia Mais Bonita, onde vai mostrar o projeto da revitalização do centro da cidade. A revitalização do centro de Hortolândia trará uma melhor acessibilidade a toda a população. Eu não quero que a nossa cidade seja uma cidade que seja um depósito de gente. Eu quero que a nossa cidade cresça de forma organizada, bem planejada, que a nossa população tenha qualidade de vida, que a nossa população possa ver a nossa cidade bonita, arborizada, florida. Por isso, nós vamos fazer o paisagismo na Avenida Luiz Camilo de Camargo. O lançamento do projeto hoje garante a revitalização da Luiz Camilo de Camargo. Nós vamos potencializar o comércio, nós vamos atrair a atenção de novos comerciantes, porque nós vamos oferecer uma infraestrutura melhor para os consumidores. E esse é o nosso objetivo. Aqui nós pretendemos iniciar as obras num prazo de 60 dias e, no máximo, em 12 meses, fazer o termo. Nós vamos trabalhar com uma metodologia, trabalhando por etapas, conversando com cada comerciante dessa etapa e minimizando os impactos da obra, assim, não prejudicando nem os comerciantes e não prejudicando também o consumidor que vai até a área central para comprar o seu produto. Foi uma apresentação bem bacana. Eu acho que nós que estamos crescidos, nascidos aqui na cidade, é um ganho muito valorizado para a população e a gente fica orgulhoso de ver um projeto bonito, um projeto bem elaborado. O projeto é maravilhoso. Eu acho que vai ter um transtorno agora, mas os comerciantes vão ter paciência e depois vão olhar para trás e agradecer, porque realmente está de parabéns. Um lindo projeto. O projeto é maravilhoso.